Boa noite Brasil, estamos começando mais um programa Dez ou mil Esse rapaz é de Santa Terezinha Do que? Santa Terezinha Lá no Pernambuco Você é cantor profissional? Eu vivo desse Você faz show na região lá? Sim, também Você mora em São Paulo ou mora lá? Eu moro em São Paulo De vez em quando você vai lá? Santa Terezinha Lá hoje tem telão na cidade Pra ver você lá Um abraço lá pra Santa Terezinha Obrigado Vamos cantar Vamos cantar Vou cantar uma música minha que diz o seguinte Se a mulher soltar o rabo o homem leva chifre Que isso? É chifre Que isso? Vocês vão ver como acontece O professor me ri porque ele já deve ter levado o chifre à vida Que isso? Peixou, vai lá, vai lá Vamos lá Tchau Eu cheguei um dia desses lá na beira do gado Uma confusão danada ninguém sabe explicar Tinha uma mulher valente falando assim pro marido Você não é desse boi senão ele vai descifrar E naquela confusão tava todo mundo olhando Gritando e batendo palma enquanto os dois tava brigando Ela segurava o rabo e ele puxava na corda Lá no meio da galera eu ouvi alguém gritando E se a mulher soltar o rabo o homem leva chifre Se a mulher soltar o rabo o homem leva chifre Se a mulher soltar o rabo o homem leva chifre Se a mulher soltar o rabo o homem leva chifre Se a mulher soltar o rabo o homem leva chifre Se a mulher soltar o rabo o homem leva chifre Novo! 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 Novo!